É isso aí galera que acompanha o trabalho Emerson Brasa Music.com.br Com algumas encomendas aqui no Correio Que vou estar mandando daqui a pouquinho Beleza? E se você comprou o produto Seu produto deve estar aí Beleza? Vamos começar aqui ó Com a entrega bem embalada aqui, você pode ver Esse instrumento musical Cavaquinho Caixa de Nova Vai pro grande Luiz Rojas Lá de Mato Grosso, muito obrigado Luiz Rojas Quando o instrumento chegar aí Você verifica junto ao Correio aí Beleza Luiz? Pra ver se tem alguma avaria Você tem 3 minutos pra avaliar a mercadoria aí Beleza? Esse aqui é um Banjo BF02 aqui Vai pro grande Leandro Lá de São José dos Pinhais, Paraná Muito obrigado Leandro Tá embalado seu instrumento musical aqui também O Banjo BF02 Mais um instrumento vendido aqui Banjo Dourado né É o Banjo Dourado do Emerson Brasa Vai com a capa também em duas paredes Por exemplo de Vitor Lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul Muito obrigado Vitor Antes da mercadoria chegar na sua casa Você verifica junto ao Correio se tem 3 minutos Pra você verificar se a mercadoria tá inteira Beleza? O rapaz do Correio é obrigado a esperar 3 minutinhos Se tiver com alguma avaria você não recebe aí Você não assina, beleza? Porque senão perde a garantia Beleza? Kleber Oliveira Mais um Banjo Dourado também Joinville, Santa Catarina também Beleza? Mais um Banjo Dourado Emerson Brasa Music Aqui é um carrão Beleza? Aqui é essa caixa grandona aqui É um carrão aqui Vai pro Grande Gabriel Passo Fundo, Rio Grande do Sul Beleza? Muito obrigado Gabriel Comprou esse carrão também Mais alguns instrumentos aqui Vamos pegar aqui Esse aqui é um cabo de 5 metros Quem comprou foi Isamar Tavares Lá de Taubaté Muito obrigado Isamar Vou estar mandando pra você hoje também Via Correio Comprou pelo Mercado Livre Outra venda aqui é o Cavalete Banjo Fabiana Grande Fabiana É Mojimirim Muito obrigado Fabiana Outro produto aqui É Bruno Pereira Bruno Pereira Lá de Itapuã Salvador Agora não lembro o que é aqui Não lembro Não estou lembrado o que é Essa mercadora aqui Mas vou estar mandando Bruno Você que acompanha o trabalho aqui As baquetas também Aqui baqueta de bateria Grande Rodrigo Gomes Lá de São Paulo Aqui de São Paulo Beleza? Rodrigo Gomes Muito obrigado Aqui temos aqui Deixa eu ver o que é isso aqui Deixa eu ver se eu lembro O que é isso aqui Também não lembro É Francisco Ítalo Vai pra Fortaleza Ceará Também comprou pela minha loja virtual Emerson Brasamismo Tem uns produtos aqui Não lembro o que é Foi aqui Embalado aqui Mas é só você fazer a sua compra Tem mais um aqui Que eu vou estar mandando também Que vai hoje também Pro grande Alexandre A Alexandre Alfredo Lima Lá de Brasília Comprou o Garfo Anton Breton Vou estar mandando Beleza? Muito obrigado a você Que acompanha o meu trabalho E é só Acompanhar meus trabalhos Na internet É só acessar o vídeo Dar curtir nesse vídeo E compartilhar com a galera Acessa meu Facebook Se inscreva no meu canal Do Youtube Para você saber das promoções Tem promoção da apostilha O vídeo você pode gravar Até amanhã O vídeo da apostilha Para concorrer Ao cavaquinho no Natal Valeu? Um abraço Valeu, valeu Tchau